Os candidatos do PS, deputados pelo circuito eleitoral de Vila Real às próximas eleições legislativas, passaram por Chaves. Encabeçada por Ascensu Simões, a lista socialista apostou na auscutação de toda a população transmontana quanto aos seus anseios e preocupações de uma região de interior e, para tal, promoveu encontros para além de Chaves, em Vila Real e na régua. Uma forma de voltar a aproximar os transmontanos à política e os eleitos aos eleitores. Nós temos três realidades estritais. Temos uma realidade do Alto Tâmega, temos uma realidade mais central que se agrega à volta de Vila Real e temos uma realidade do Douro. Porquê é que nós fazemos sempre iniciativas em Vila Real e não fazemos iniciativas nestas três realidades? E daí nós virmos a Chaves, a Vila Real e à régua para fazermos iniciativas para falarmos com as pessoas e, portanto, têm três modelos diferentes, terão participações diferentes, mas são o ir ao encontro das pessoas. Não esperarmos naquela atitude muito do passado, muito do antigo regime, em que toda a gente batia palmas, meia dúzia de senhores que bem-falantes diziam os seus discursos e ia toda a gente para casa sem perceber nada do que ali aconteceu. Em Chaves, Ascenso Simões anunciou as linhas principais da campanha da equipa que o acompanha e que se apresenta como uma alternativa. O Vila Realense prometeu o combate à anterioridade e criticou o primeiro-ministro que nas eleições anteriores se apresentou como candidato cabeça de lista à Assembleia da República pelo Distrito de Vila Real. Os pontos centrais dessa campanha são combater a interioridade e combater esta desertificação que nós temos a assistir. A verdade é que nós vivemos um momento em que, sendo um distrito que teve nas últimas eleições como cabeça de lista o atual primeiro-ministro, nós fomos o distrito onde mais tribunais encerraram. E esta aqui é uma verdade, ou seja, o que é que ganhámos com o facto de ter eleito o primeiro-ministro e esse primeiro-ministro nos ter dado a saída, em troca, a saída destes tribunais todos. Mas também temos outras coisas, porque este primeiro-ministro avançou no sentido de encerrar centros de saúde à noite, este primeiro-ministro desqualificou completamente o Hospital de Chaves, este primeiro-ministro parou a realidade dos cuidados continuados da terceira idade e, portanto, isto é uma situação que para quem vive no interior, para quem verdadeiramente vive no interior, e esse é o meu caso, eu não sou um paraquedista vindo para o meu distrito, o meu distrito é o Vila Real, onde sempre vivi e onde a minha família sempre permaneceu, queremos afirmar aqui uma alternativa. Os candidatos à eleição pelo PS do Distrito Transmontano vão ainda assinar um documento onde estarão identificados os seus rendimentos e dívidas, um compromisso ético que pretende dar transparência à candidatura socialista. Temos que combater a sensação de que os políticos são todos os ladrões. Os políticos não são ladrões. Os políticos são pessoas sérias e, portanto, uns têm mais rendimentos, outros têm menos rendimentos, mas todos os candidatos do Partido Socialista vivem do seu trabalho. Nuno Chaves, proposto pela Juventude Socialista, é o Flaviense, que integra a lista encabeçada por Ascêncio Simões e da qual fazem parte Francisco Rocha de Vila Real, Ana Isabel Dias de Montalegre, Agostinho Santa da Régua, Emília Sousa de Mursa, João Noronha de Carvalho de Ribeira de Pena, João Manuel Matias de Vila Pouca da Guiar, Ana Luísa Monteiro de Boticas e Joaquim Cerca de Alijó. Tchau.